Vamos falar de PIB, vamos falar de economia e vamos falar da sorte, entre aspas, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, Brasil se torna a nona economia, a nona maior economia do mundo após alta de 2,9 do PIB. Vamos entender aqui o que aconteceu. Cresceu mais que esperado, hein? Brasil subiu duas posições no ranking das maiores economias do mundo, passando da 11ª posição em 2022 para a 9ª posição após uma alta de 2,9 do PIB, produto interno bruto, em 2023. Segundo a agência de classificação de risco, Austin Rating, o país ultrapassou as economias do Canadá e da Rússia após o resultado positivo. E olha que a Rússia, apesar da guerra, está crescendo. Os cálculos da agência levam em consideração estimativas feitas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os Estados Unidos lideram o ranking e, na sequência, aparecem China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil e Canadá. A Rússia deixou o ranking dos 10 mais ricos caindo para a 11ª posição. A Austin Rating também aponta que o Brasil está em 14º lugar de ranking de maior desempenho de crescimento de PIB no ano de 2023. As melhores pontuações são da Mongólia, 7,1, Índia, 6,7, Irã, 6,4, Malta, 5,6, Filipinas, 5,6, China, 5,2. A China está em desaceleração e continua crescendo muito. A Indonésia, 5,0, Vietnã, 5, Turquia, 4,5 e Islândia, 4,2. Os Estados Unidos tiveram um crescimento de 2,5 enquanto a economia da Alemanha recuou 0,3 e o Japão registrou uma alta de 1,9. Olha lá o IBGE. Nesta sexta, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado do crescimento econômico acumulado do país de 2023. Segundo a instituição, o PIB permaneceu estável em relação aos três meses anteriores. O resultado foi influenciado positivamente pelo desempenho do setor agropecuário e impulsionado por medidas do governo, como a transferência de recursos por meio do Bolsa Família. O PIB encerrou o ano com um desempenho superior às projeções iniciais dos analistas, que projetavam um crescimento de apenas 0,8 no acumulado. As projeções para 2024 estimam uma desaceleração da atividade econômica, com avanço de 1,75% para o PIB do ano. A projeção agora está quase 2 para o PIB desse ano. Se o Haddad conseguir mais, ele é presidenciável, tá, queridos? Embora eu ache que o Lula vai para a reeleição. O mercado financeiro, que esperava inicialmente um crescimento de 1,52, tem revisado as expectativas recentemente. Então é isso, queridos. Bons números. O governo Lula chegou entregando resultado. É isso que importa. É claro que teve uma liberação de grana do último ano do Bolsonaro, mas está rolando isso. Vamos lá, o comentário do Fernando Haddad lá na Folha Democrata. Haddad afirma que o PIB veio acima do que esperávamos. PIB subiu 2,9 em 2023, um valor total de 10 trilhões. Crescimento foi puxado pela alta recorde de 15,1% do setor agropecuário. Em 2022, a expansão foi de 3%. Vamos entender aqui direitinho para todo mundo ficar por dentro de tudo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou nesta sexta, dia 1º, o resultado do Produto Interno Bruto do Brasil. O PIB veio bem acima do que esperávamos. Esperávamos superior a 2% no começo do ano passado e quase chegamos a 3% de crescimento, disse ele a jornalistas em São Paulo. Fechar com 2,9% é bastante positivo para o Brasil, acrescentou ele. Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 2,9 em 2023, num valor total de 10,9 trilhões. Em 2022, a taxa de crescimento havia sido de 3%, só que 2022 tem um porém. Além do Bolsonaro ter liberado dinheiro público, a gente estava no pós-pandemia. Então, a gente teve anos que a gente teve crescimento muito ruim para justamente acontecer isso agora. Agradecer a Elayne, que sempre contribui com a gente, a Creuza queridíssima, o Carlito que está se recuperando, todo mundo aí presente, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Falta só R$10,00 de superchats, tá gente? Quem puder nos ajudar, eu agradeço de coração. E vamos continuar lendo aqui as principais notícias para você não perder absolutamente nada. A expansão do PIB no ano foi puxada pela alta recorde de 15,1% do setor agropecuário. O maior avanço desde o início da série histórica da pesquisa em 1995. Também acusaram aumentos dos setores da indústria e de serviços. 1,6 para a indústria, 2,4 para serviços. No ano passado, não foi investimento que puxou o crescimento, foi o setor agrícola. O consumo das famílias, o consumo do governo e as exportações, mas o investimento foi a variável que menos acompanhou essa evolução. E agora nós queremos criar um ambiente necessário para que o empresário invista, porque é esse investimento que melhora as condições da economia, argumentou o ministro. Segundo Fernando Haddad, a expectativa do governo é que em 2024 o crescimento fique em 2,2. Estamos sendo comedidos nas nossas projeções, observou. Se a inflação continuar comportada, a política monetária for se ajustando e com mais esforço que o Ministério da Fazenda tem feito no Congresso, eu acredito que a partir do segundo ou terceiro trimestre desse ano, as coisas comecem a melhorar bem e de maneira estrutural, especificou ele. Na entrevista, o ministro disse ainda que o governo projeta que a indústria também possa crescer nesse ano. Projetamos uma melhora na indústria para esse ano, há sinais consistentes de que haverá uma melhora e penso também puxado pelo investimento. Acredito que vamos ter um bom ano para a indústria e acredito muito na construção civil, que tem tudo para deslanchar neste ano, afirmou. Reunião do G20. O ministro voltou a falar hoje sobre a falta de consenso para a elaboração de um documento final sobre a trilha de finanças do G20, um fórum de cooperação econômica internacional, criado em 1999 e formado por 19 países, evento que aconteceu em São Paulo durante essa semana. Haddad disse que, apesar de ter havido consenso nos sistemas financeiros, os conflitos geopolíticos impediram que houvesse acordo para a redação de um documento final da trilha de finanças do G20. O ministro da Fazenda contou ter sido informado de que uma palavra em específico tem causado embrólio e provocado discussões na elaboração do documento. Me disseram que, no final do processo, a expressão War in Ukraine, guerra na Ucrânia, definiu se haveria ou não consenso. Isso depois de dias de negociação do comunicado. Foi completamente consensual em relação a toda a trilha financeira. Na trilha financeira não houve disputa. O que foi colocado no documento foi validado pelos membros do G20, disse Haddad. E finalizou, o documento da trilha financeira foi todo discutido. Ao longo dos dias, estávamos todos seguros de que ele seria assinado. Mas, no último período, esbarramos com essa questão que nós imaginávamos que poderia ter sido resolvida na trilha diplomática e não foi. Essa não me parece ser uma questão menor. Não é. Aliás, é mais importante garantir o processo de paz nas regiões de conflito, meus queridos e minhas queridas. Reportagem da Elane Patrícia Cruz, da Agência Brasil, lado pessoal da EBC. A Folha Democrata tem um sistema de atualização automático. Mas eu também vou voltar a escrever alguns artigos aqui que eu tenho algumas coisas para fazer aqui com vocês, meus queridos e minhas queridas.